Filhos, bem-vindos ao Motoprint TV, o review tão esperado, hein? Kite, Vulo K-YP Solopé. Pra você que não conhece, essa marca nasceu em 1998, foi uma ideia com DNA Racing dentro da fábrica, que é fundada desde 1980, uma das maiores do mundo, e tem um trabalho excelente, uma marca que tem a maior presença hoje em pista, em campeonatos com o Mundial de Moto Velocidade, e a cooperação de diversos pilotos, a gente vai deixar uma foto aqui também de todos eles, que traz o feedback num uso mais agressivo. Fora isso, a tecnologia desse capacete e o desenvolvimento, tem uma sede na Itália, que faz todo o trabalho, um software mais irado possível, atualizado, tem o uso do KSD 3D, do CAD 3D, do CFD, então você tem muito detalhe nesse capacete, o que faz com que ele seja muito prazeroso de usar, e ao mesmo tempo com muita aerodinâmica e leveza. Outro ponto positivo, é que foi homologado pela FIM, e a FIM tem um teste de mais de 20 pontos no casco, então isso faz com que seja um produto de muita segurança, e muita eficiência, por um uso hardcore, e principalmente pra você também que vai usar no Urbano, porque lá é o teste mais rigoroso que tem de todos eles, então isso faz com que você tenha uma credibilidade no produto muito grande. Fora que o conceito é jovem, arrojado, sofisticado, é atualizado, é um casco que é bonito, refleto, réplicas de piloto, então eu tenho certeza que você vai vestir, vai ser muito feliz aqui. E agora, a gente vai apresentar cada um deles. Fica comigo e acompanha esse review. Esse aqui é o modelo NFR, mais detalhes na descrição do vídeo, deixa um like e se inscreve. Seria um casco pra um uso Sport Touring, mas não se esqueça do que eu falei no TT Corsair, vale aqui também a questão do estúdio do túnel de vento, então o coeficiente de arrasto é muito baixo nesse capacete aqui também, é um dos CX mais baixos, pra você ter uma ideia, quando você tá numa posição Speed, sua cabeça fica a 65 graus, quando você tá numa Naked, 77. Então numa Speed, o CX é 0,47, na Naked é 0,51. O que significa? Quanto mais próximo do zero, o CX, mais o capacete é estável, menos vibração ele vai ter, e principalmente quando você puxa pra um pêndulo, ou sai da proteção da bolha, o capacete continua lá, sem te incomodar. Isso é bom porque você não precisa esperar a turbulência parar, pra se concentrar no que você tava fazendo. Bom, pensando no Sport Touring, o que você vai ter aqui nesse capacete? uma viseira interna solar, com proteção UV, onde o manuseio é aqui na lateral esquerda, a mão da embeagem, justamente porque ela é mais fácil, inclusive, e aí você tem um capacete com duas viseiras. A solar, claro que aqui no caso do vídeo a gente colocou uma fumê, mas você pode colocar a sua cristal. Nesse modelo, a trava é aqui na lateral, e você tem a viseira inclusive preparada pra pinlock. Eu já vou mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer pra colocar e retirar a viseira aqui, no caso a maior, né? E nisso a gente também tem um campo de visibilidade aqui, um campo de visão gigante, 210 de periférica, isso se traduz num conforto máximo, onde você não precisa ficar buscando, tentando ajeitar mais a sua pilotagem pra enxergar. O que que o exemplo que eu vou te dar? Você tá carenado, às vezes você vem aqui, fica aquele vínculo do capacete, ou você tá mais pro lado, fica aquela lateral aqui te incomodando. Esse não, você não precisa se preocupar com como você tá posicionado, você vai ter um bom campo de visão. Então, isso é um bom trabalho que fez a KYT também, diante de tudo que ela tá trazendo de tecnologia. O casco você tem a ADT, que seria a resina termoplástica, que é uma resina mais leve, e ao mesmo tempo muito boa pra absorção de impacto, com o EPS interno de multidescidades. A parte do casco, você tem um aerofoil aqui também acoplado direto, entradas de ar, onde aqui na parte inferior, você tem uma central boa, aí em cima você não tem a superior, justamente pelo óculos interno, pra diminuir ruído, e aí aqui sim, você tem duas mais pra trás, bilaterais, que é onde você tem aquela troca do frio com o quente, e aqui saindo por trás do spoiler, o que faz com que o capacete tenha uma boa, ele seja bem arejado também, e fique bem confortável a parte térmica aí da cabeça. O desenho, não preciso nem falar, é luxuoso demais, o grafismo, ele é atual, e ao mesmo tempo, eu vou te falar que é hardcore, chama a atenção. Na parte do forro, inclusive, deixa eu pegar o paninho aqui, pra não machucar de pintura, você já tem aquela parte de emergência, no caso você tomou uma coisa, precisa tirar seu capacete, sem mexer muito sua cabeça, você puxa ela por aqui, o forro sai, isso aqui é muito importante, não só pra pista, como pra um uso normal, então, essa parte é legal desse capacete, o forro muito bem acabado, aqui você já tem um tecido diferente, ele lembra até um pouco o frisse, inclusive é o mesmo modelo, do NX Race, que é o top de linha, então ele é muito confortável, ele absorve muito bem o suor também, e a parte de cheiro, eu achei bem interessante, o meu eu tô usando há algum tempo já, e o cheiro não tá, aquela coisa que fica num forro tradicional, então isso é bem legal, aí você tem o engate rápido, né, pra facilitar, mas não esqueça de sempre estar ajustando ele, pra não ficar um bambolê na sua jugular aqui, bavete, e narigueira, depois você pode remover, se você quiser a bavete, e a narigueira, esse aqui seria o NFR, Sport Tune, na sua trail, ou mesmo no Speed, se você quiser, se você gosta do óculos interno, você vai ter aqui na sua Maked, e você vai ter um capacete, onde uma tecnologia muito atual, de pista, servindo você, beleza filhos? Espero que vocês tenham gostado, e aguardo o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho